Gente, hoje eu tô aqui no parkour de bicicleta no Roblox, eu tô aqui com o Jean Oi, gente! E com vários inscritos, estamos aqui com nossas bicicletinhas, gente! E nós vamos tentar hoje chegar até a fase 100 desse jogo, mas a nossa primeira meta é até os 50, então bora lá, Jean? Bora! Você vai ter corrida? Vamos, vamos corrida! Tá, vai, vai! Um, dois, três e já! Valendo! Ai, meu Deus! Gente! Ah, peraí, ai, meu Deus, tô com medo! Eita! Já caiu! Já caiu! Ah, ai, fui meio bobo também! Então, eu queria olhar, daí eu me desconcentrei, calma, agora é pra ser sério! Ó, eu tô passando! Gente, eu vi esse jogo aqui no canal da Nicorne Mafi, então bora lá! Ai, meu Deus, comenta aí pra quem vocês estão torcendo, o checkpoint não precisa passar, né, em cima? Acho que não. Acho que, não sei, eu tô passando. Vai olhar, Jean, vai olhar! Para, Jean, pica ali olhando o checkpoint que eu vou passando até a frente! Você não vai ganhar, não, você não vai ganhar, não vai ganhar, não, você não vai ganhar. Hoje eu tô na passando. Tchau! Tchau, o que? Eu tô na frente! Ah, você tá vindo! Espera aqui, Jean! Ah, não, Jean me passou, gente! Uou! Ah, não! Como é que você pulou ali e passou rápido? Eu, hein? É, o poder do like! É isso, gente! O poder do like é para eu ganhar e o poder dos comentários é para o Jean ganhar, então vamos ver qual que vai ganhar, likes ou comentários. Comenta bastante! Comenta bastante! Ai, meu Deus, gente! Tente, comenta! Não comenta nada, deixa o like! Não, tem que comentar. Se você ainda não quer que comente o seu vídeo... Eu tô chegando numa fase aqui um pouco complicada, mas eu acho que nada é impossível... Você não me passou? Ai, sai daqui, Jean! Sai daqui! Nossa, bem na hora! Ok, tô indo embora! Nossa, levei um susto! Ah! Não acredito! Não acredito, não acredito, não acredito! Vai! Não acredito! Não, 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 não! Eu tô ficando para trás! Vai, 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 vai! Ai, ai, calma! Eu vou devagar, porque se eu me afobar, eu vou morrer! Cadê o Jean, gente? Pelo amor de Deus, Jean, cadê você? Tô passando, Natasha Panda! Tô passando! Ai, meu Deus! Ai, caí! Caiu! 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 Ai, gente, peguei! Ai, não! Eu peguei o checkpoint, né? Peguei o checkpoint, ok? Passei, passei! Ai, que que é isso? Gente, o que faz essa? O que faz essa? Ai, tô caindo! Tô chapando aqui na frente! Ai, eu já tava na frente! É muito difícil! Ai, eu caí, tá de trás! Calma, calma, Natasha! Respira, respira! Ó, calma! Respira! Não, calma! Se aqui eu não fico com calma, eu não vou passar, não! Ai, meu Deus! Os inscritos estão passando... Olha, tem inscritos na nossa frente! Tem? Tem! Ai, gente! Esse jeito eu vou ficar preso na qual fazendo você, entendeu? Não! E eu tô presa nisso aqui! Que faz essa? Calma, eu vou ir por aqui que eu acho que já é mais fácil! Ai, gente, é muito difícil passar essa aqui! Não, no último! Nossa, a escrita tá passando aqui já! E eu tô ficando pra trás! Passei! 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 Não passei, morri! Cadê o gelo? Calma, Natachinha! Se concentra! Ai, ok! Calma, galera! Calma, 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 calma! Que eu tô aqui na frente! Gente, eu não tô vendo mais o gelo! Eu tô um pouco preocupada! Eita! Ficou pra trás, Natacha Panda! Ai, eu vou passar na vida louca! Eu vou passar na vida louca! Uau! Nossa, eu tô muito pra trás! Ih, Natacha Panda, tá muito lá atrás! Olha, eu tô passando aqui na frente! Ai, morri! Viu ficar falando aí? Galera, é muito difícil! Tá muito difícil isso aqui! Pois é! Eu achei que ia ser fácil! Parecia fácil no início! Mas foi ficando cada vez mais difícil! Eu tô muito triste! Morrendo! Cadê a Natacha Panda? Ai, eu tô com medo! Eu não sei onde é que eu tô! Eu real não sei onde é que eu tô! Mas eu tô passando! Calma, 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 calma! Calma, calma! Calma, Gia! Calma, calma! Ai, passei! Eu tô muito longe de você, Gia! Nossa, eu acho também! Viu, Natacha Panda, que eu tô na fase 35! E você? 33! Meu Deus! Tá duas atrás de mim só! Não, isso não pode ser verdade! Isso não pode ser verdade! Isso não pode ser verdade! Ai, gente! Calma! Calma, 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 calma! Calma, calma! Peraí, peraí, galera! Peraí, peraí, peraí! Ai, ai, ai! Eu tô chegando! Tô na 36! Não tá chegando não! Tô chegando sim! Aqui! Oi! Sai, eu tô chupando! Sai! Calma, calma! Calma, não posso me desesperar! Jean, capi! Ai, eu tô chupando! Jean, capi! Ai, eu tô chupando! Eu vou correr! Eu vou correr muito! Ai, não, eu tô caindo! Que nervoso! Calma! Gente, eu tô morrendo de medo! É que você tá me deixando nervosa! Eu não morri! Calma! Ai, cadê? A gente já tá na 42! Quer dizer, eu... Você tá aqui? Eu tô! Não! Ela tá ali! Eu caí! Ai, corre! Ai! Jean, você me assustou! Você me assustou muito! Meu Deus! Os inscritos são muito bons! Eles estão aqui na frente! Então! Então, uma inscrita que tá aqui na minha frente dela passa por mim e ela tem que me esperar, sabe? Porque... Natasha Panda é lerda! Ai, meu Deus do céu, galera! Olha, tá difícil aqui! É só gritaria! Cadê o Jean? Eu tô aqui na frente! Tô aqui na frente! Que fase você tá? Eu tô calado porque eu quero passar, Natasha Panda! Ai, ó! Eu buguei! Ai, que ódio! Eu encostei no negócio! Calma, 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 galera! Gente, quantas vezes a gente já falou calma nesse vídeo? Que fase você tá? 45! Ih! Só tem qual? 48! Isso aqui é um labirinto! É! Isso aqui é um labirinto! Eu espero... Ah, passei! Nossa, a Natasha passou de primeira! Eu fiquei pra trás um pouquinho no labirinto, galera! Mas, ó! Estou cotiando na frente de Natasha Panda! Ah, mas tem muita fase ainda que eu vou poder te passar! 52, hein! Passei da nossa primeira meta! Já passou da primeira meta! Não! Já! Não! Não, 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 não! Ai, não, Natasha Panda! Não! Os inscritos estão comentando muito! E tá faltando like nesse vídeo! Ui! Comenta! 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 Gila! Comenta! Você não vai passar dessa aí que você tá! Passei já! Passou mesmo? Quase! Calma, Natasha! Calma, Deus! Eu tô vendo você, Gila! Não queria falar nada! Não tá me vendo! Você não tá me vendo! É um clone! Não é um clone! Eu tô vendo que você vai cair, sabia? Não! Não vou cair não, Natasha! Eu tô na 54 já! Eu tô na 57! Nossa! Você não pôs essa bolinha! A Natasha Panda! Mano, que ótimo essa bola! Ai, meu Deus do céu! Quase que eu caí! Morri! Ai, ok! Eu vou te alcançar, Gila! Eu vou te alcançar! Não vai, não vai! Vou! Ah, mas eu vou! Minha meta de hoje! Gente, eu sou muito competitiva! Cadê a Natasha Panda que eu quero ver? Ah, ela tá lá! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Eu tô ouvindo ela! Gente, tô vendo a Natasha Panda! Quase que eu morri! Tá difícil aí, Gila? Porque aqui tá morrendo! Qual que você tá? 57! Ai, meu Deus do céu! Você tem qual? 62! Quê? Aham! Não! Tchau, Natasha Panda! Não aceito! Eu estou passando! Não aceito! Como é que eu vou pegar? Tá comentando muito! Comenta! Gente, como é que eu vou pegar isso aqui? Pelo amor de Deus! Ó! Ó! Gente, como é que você passou? Dá pra fazer que tem uma bola ali que fica pra um lado e pro outro? Ah! Eu passei! Porque eu sou o Genkoff! Não! Não tem como! A moto não vai! A moto não! A moto! Gente, a moto não vai! A bicicleta! Oxi! Eu só passei normal! Oxi! Parece aquela mulher lá do Tik Tok! Ai! Passei, passei, passei! Perdi meia hora só naquela bola! Tô na 71! Ai meu Deus! Já tá 10 horas na minha frente! Isso não é possível! Isso não é possível! Eu tô passando muito, Natasha Polaro! Gente, eu vou ir devagar porque se eu ir rápido eu vou me desesperar! E eu desesperada! Não dá certo! Tá certo! Eu não funciono sob pressão! Ela não funciona! Ela não funciona sob pressão! Ela gritando ao mesmo tempo! Ai gente, passa o mal! É que tem que controlar muito a caminhada! A caminhada! Ah, entendi por que você tá na 70! Tem uma fase bem fácil hein! Calma! Que desvia! Eu vou chegar, Gê! Eu vou chegar! Não vai chegar! Eu vou chegar! Eu vou chegar no buraco! Ah, é! Tá vendo? Com paciência eu passo! Com paciência! Todo! Um jão! Um segundo atrás! Com paciência eu passo! Um segundo depois! Com gritos e gritos! Vamos lá galera! Ah, morri! Essa bicicleta ela voa! Agora eu fui com muita paciência! Não pode também com muita paciência! Porque senão fica pra trás! É! Mas essa bicicleta ela voa quando não é pra voar, entendeu? Sim! Olha lá gente! Nossa, aqui tá bugando demais! Como é que eu vou passar dessa fase? Você não vai passar simplesmente! Que isso, Natasha Polaro? Nossa, que horror! Olha lá gente! Vocês tão vendo né? Ai, como é que essa bicicleta não passa? Pula! Eu vou ter que ir na vida louca! Eu vou ter que ir na vida louca aqui, gente! Então eu vou esperar o momento certo! Não! Ai, Cristo! Eu tô passando mal! Ai, como é que você passou dessa sensação? Você sabe andar na vida real? Mais ou menos, pra menos! Mais ou menos, pra menos! Entendi! Ah, acho que entendi essa fase agora! Eu e a gente pra escola de bicicleta! Adorava! É verdade, né? Então por isso que você é bom! Passei! Da fase que eu tava! Gê, agora você tem que fazer sabe o que? Você tem que ficar empacado aí numa fase! É um cara do buraquinho! Mas essa daqui tá difícil mesmo! Meu Deus! Que jogo difícil! Mano! Eu tô passando aqui! Uuuu! Ai, eu passei! Qual que você tá na texafanda? Eu tô 68! Você tá na 80! Ih, tá muito lá! Eu tô na 83! Mas você sabe a história que tem da lebre lá? Da tartaruga, né? Aham! Eu continuo sendo a lebre! Tá bom, gente! Vamos lá! Vamos passar! Eu não tô nem enxergando o Jean! Mas eu vou chegar nele! Não vai não na texafanda! Óbvio que você não vai! Uh! Eu tô na 73! Bora! 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 E eu caí na 73! Parabéns! Ah! Meu Deus do céu! Tá difícil! Eu vou virar um gurema! Fiquei empacada nessa aqui! A Natasha Fonda jogou buraquinha! Exato! Os meus fãs que estão torcendo pra mim também! Claro que não! É, eles usaram os comentários pra jogar buraquinha em você! Que horror, Natasha Fonda! Eles foram fingir que foram comentar pra você ganhar, mas na verdade era tudo falso! Ai, que horror! Gente, vocês não são assim, né? Aqueles... Os inscritos comentando! Somos sem Jean! Somos sem Jean! Torcendo para Natasha Fonda! Calma aqui, Natasha! Ai, gente! Eu tô muito mal! Você tá em qual? Nossa, eu fui! Mas você vai empacar nessa daqui! Não vou não! Qual que você tá? Eu tô na 77! Uh! 79! Você vai empacar nessa aqui! Calma! Nossa, que difícil isso aqui! Calma! Gente! Será que a gente chega na 100? Ai, na 100 a gente chega, eu acho, né? Se a gente não ficar empacado! Nossa, gente! Ai, meu Deus! Eu fico empacada nessa aqui, eu não saio mais! Como você tá empacado? Eu espero que você chegue aqui e você fique empacada nessa também! E eu consiga passar! 83! Eita! Eu acho que eu tô chegando, hein? Ai, meu Deus! Não! Não! Você não pode passar! Passei! Passei! Passei 83, gente! Só porque eu tô chegando! A Natasha Fonda vai ficar nela! Calma! Não vou! Não vou! Tô na 83! Gente, não é tão difícil isso! Não é tão... Ai, já caí! É... Não é tão difícil? Vamos ver! Calma! Uh! Eu tô na 85! Passa, Gê! Passa! Não, Gê! Você vai empacar em outra! Calma! Eu vou passar pelo lado, gente! É mais fácil, ó! Aqui! Aqui! Natasha! Eu vou imitar o inscrito! O que ela tá fazendo? Aqui! Olha, gente! Imita nos inscritos! Vocês vão votar numa pessoa dessa! Confiona! Eu tô vendo como ela tá passando! Gê! Por que que você passou isso aqui? Calma, galera! Eu vou ficar até muda! Fique muda, Natasha Fonda! Fique... Ai, morri! Calma! Vai dar certo! Para, Natasha Fonda! Natasha Fonda, sai! Não vai sair, não! Oh! Vai dar certo, não! Passei! Passei! Não! Calma! Mas você vai ficar empacada nas outras! Calma! Não vou, não, Gê! Não vou, não, Gê! Não vou, não, Gê! Entendeu? Oitenta e cinco! Aitenta e cinco é difícil! Eu tô na metade! Calma! Passar oitenta e cinco? Morreu! Cai! Cai! É que eu perdi o meu embalo! Tô na noventa e sete! Não é difícil! Não é oitenta e cinco! Ah! Calma aí! Que ódio! Tu tá em qual? Noventa e sete! Noventa e sete? Aham! Não! Não, gente! O Gê vai ganhar! Não é possível! Não! Eu enfoquei na noventa e sete! É isso aí! É isso aí! É nada disso aí, não! É isso aí, Galeria! Passei, Natasha Foda! Você não vai conseguir! Não! Gente, 10 fases! 10 fases, Gê! Vem! Eu passei! Gente! Mas eu quero completar o óbvio! Gente, perdi dessa vez, né? Infelizmente, porque a vida não são flores e nem sempre a gente vai ganhar! Mas eu vou chegar aí, Gê! E você vai me esperar, entendeu? Tá bom! Tô esperando! Natasha Foda aqui é muito legal! Ó! Tem uns parkour aqui! Vrum! Vrum! O Gê tá feliz lá na frente! Eu aqui na 89 ainda! Eita como não sobe a bicicleta! Sobe a bicicleta! Mano, mas essa competição aqui foi a que eu fiquei mais afobada na minha vida inteira! Nossa, gente! É difícil, viu? Pois é! Eu achei que sobe! Não era tão difícil assim, não! Olha, Natasha Foda tá chegando! Tá, eu tô na noventa e sete que tu disse que era difícil? Uhum... Passei! 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 Você já chegou praticamente, ó... É só pular agora, nessa bola. Mano, se eu tivesse caído pra fora eu ia ficar muito brava! Eu ia ficar muito brava! Aê! Olha você aqui! Aê, cadê você? Ah, eu aqui! É eu no caso, o meu, né, mas você... Gente... Que que é isso? Dá pra pegar? Ah, agora dá pra ficar sem bicicleta! Eu tenho um pula pula! Tem um pula... Passado! E esse aqui? Ó, um desentupidor! Vou te desentrar Joguei na minha cara Tem aquele tapetinho também Deixa eu ver os inscritos Onde é que eles estão Tem uma aqui passando A Rainbow Deixa eu ver quem mais Gente, eu acho que eles não estão na metade não Eu acho que a Sofia terminou Tem uma que está no 97 Passando aqui Mas a maioria acho que não passou Tem gente que está no 80 Tem gente que está no 50 Ai meu Deus, socorro Mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like Se inscrever aqui no canal Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou Premium É isso e até o próximo vídeo Tchau, tchau E um beijo para os inscritos A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau